Fala galera, mais um react pra vocês, dessa vez eu vou estar respondendo o comentário do brother Diogo Mota que pediu pra gente fazer o react da música Brother Rude da banda Lucrécia Lembrando que se você quiser ver algum react por aqui é só deixar a sugestão aí nos comentários E bora lá pro vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal Bora começar aqui Mano, eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo, tô lembrando aqui E essa menina canta muito, cara Tipo, a estética da banda é muito legal Porque a voz dela é bem pop, o clean dela E eu acho que casa muito com a ideia da banda Entrou o guturalzão aqui, o screen Ela manda, eu não lembrava disso, ela também manda um zoom screen aqui Eu pensava que ela só ficava no clean e o cara nos screen gutural, mas ela faz E aí E aí É incrível É incrível assim como, não tem como Metal com vocal feminino, acaba lembrando música de anime, véi Tipo, poderia muito bem ser a abertura de algum anime massa por aí Ó o refrão E você imagina aquela cena de luta passando assim, né Bora tentar ver em qual afinação tá essa música aqui, né Eu achei um pouquinho difícil aqui pelo vídeo Porque não tem tanta cena assim, pegando direto no braço do guitarrista Então o que a gente faz, ó Voltei aqui no YouTube E aí, ó Pensei aqui Lucrecia Brotherhood Guitar Aí apareceu um playthrough aqui Bora ver o playthrough rapidão só pra achar o tom Ó, eu escolhi um aparelho Tem uma parte aqui que fica bem visível e é bem legal pra saber se qual é a afinação que vai dar certo, né Ó, ele bate aqui na quinta casa e depois vem pra terceira e pra quinta Aqui já não deu Já vi que é por aqui Então a minha, ó Ele tá batendo na quinta casa Aqui a quinta vai ficar Pra mim chegar na mesma nota que ele Eu tive que aumentar um tom Lá ele faz 3 e 5 Aqui eu vou fazer 5 e 7 Então, o que que eu posso deduzir com isso? Que a minha guitarra tá mais baixa do que a dele Um tom Então, a guitarra dele vai tá em drop Lá sustendido Não é tão comum Mas eu vou tentar afinar aqui pra gente ver Vamos lá Coloquei na mesma afinação Com medo doido das cordas estourarem, né Porque nas seis primeiras tá meio tom acima da padrão Tá em fá Bem difícil isso E é isso, né Se você quiser tocar A afinação vai tá Deixa eu falar pra vocês Como eu falei Não é tão comum de ver essa afinação É isso Deu uma travadinha, né Bora voltar lá pra música Vai ficar Eu vou falar Se inscreva no canal. Aquele breakdownzinho no frígio dominante, né? Não pode faltar metal-cora. Tem que ter, né? 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 Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou!